A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa quarta lição falando sobre Amós, a adoração com justiça. E nós vamos ver que Amós vai trazer uma mensagem forte contra as autoridades do povo que estava oprimindo, estava tirando o direito do povo, principalmente o povo mais simples. Quando a gente vê hoje as pessoas sofrendo, os mais simples sofrendo, os mais pobres sofrendo, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Por isso, amados, que essa lição de hoje vai ser um confronto contra aquelas autoridades que só visam seu bem-estar, mas Deus tem uma palavra contra essas pessoas. E Deus pode nos usar como pode te usar também para ser uma Amós nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo. Nós temos estudado as lições e semana passada nós falamos sobre o Joel e o poder do Espírito Santo e hoje falaremos sobre Amós, a adoração com justiça. E vai ser uma bênção. O texto do dia diz assim, Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência e cantais ao som de elaúde e ventais para vós instrumentos músicos como Davi, Amós capítulo 6, versículo 3 e 5. Há um convite para uma adoração perfeita. Há um convite para uma adoração que glorifique a Deus, mas infelizmente as pessoas não querem glorificar ao Senhor, não querem adorar o Senhor, não querem deixar de fato que o Senhor atue na sua vida. É por isso, amados, que é fundamental que cada um de nós, nós possamos ver e receber aquilo que Deus tem para nós e por nós através das nossas adorações. A síntese diz assim, a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Justiça e retidão, elementos fundamentais. Se você não é justo e se você não é reto, a tua adoração vai ser prejudicada. A tua adoração corre o risco de ser prejudicada se você não adorar a Deus com base na justiça e na retidão. Quais são os objetivos de nossa lição? Primeiro, expor os principais conteúdos apresentados na profecia de Amós. Compreender que foi o profeta Amós, sua origem, trabalho e estilo profético, quem foi ele. Defender que a prática da justiça é um elemento insubstituível para a verdadeira adoração. Olha, praticar a justiça. Inclusive, Deus, quando olha no céu para a terra, não vê o justo sequer. Por isso que Jesus veio. Mas hoje, amado, amados, embora nós não sejamos justos em nós mesmos, mas nós somos justificados em Cristo. Por meio da fé que nós depositamos nele, nós somos justificados nele. Então, viva de forma agradável, de forma a adorá-lo, de forma a glorificá-lo, porque o Senhor é bom. O nosso texto bíblico está em Amós, capítulo 5, versículos 21 e 23, que diz assim Aborreço o desprezo às vossas festas e às vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereças holocaustos e ofertas manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Ou seja, Deus está dizendo, ainda que vocês apresentem o louvor de vocês com barulho, com festa, com muito som, com muita gente cantando, olha, isso pra mim não vai fazer diferença nenhuma. A nossa adoração faz a diferença quando ela chega diante de Deus como cheiro agradável, como cheiro suave. A nossa introdução diz assim O livro de Amós é surpreendentemente atual, sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais que às vezes são normatizadas pelo status de um determinado grupo social. O mais triste é saber que o sistema religioso, assim como os demais, político, jurídico e social, podem se macumunar, se juntar à corrupção. Amós não pensou duas vezes em tocar o dedo na ferida de Israel e desafiá-los ao arrependimento. Caso contrário, a nação receberia o juízo de Deus. Ele profetizou aproximadamente três décadas antes da destruição de Israel pelas tropas da Síria. Ainda hoje a voz do profeta continua a ecoar, alteando a bandeira da justiça, ou seja, erguendo a bandeira da justiça no estandarte da adoração cristã. O livro de Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e nos ensina que a adoração não pode desassociar-se da retidão e dos princípios bíblicos e justos revelados na palavra de Deus. Há um princípio na palavra justiça, retidão. Há um princípio que não vai ser mudado, a justiça de Deus. Não, não vai mudar. A palavra também não vai mudar. Vai permanecer fiel. Sempre a mesma palavra. Quem muda é o homem, com as suas ações e artimanhas, mas Deus não muda. Quem foi o profeta Amós? Sua vida. O nome Amós significa carregador de fardos. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e a sua palavra uma carga do Senhor. Por causa de sua origem humilde, o profeta não apresenta seu sobrenome, indicando qual a sua família era conhecida. Quando não se ganha o nome, ou quando não se tem um sobrenome na Bíblia, é porque não faz a diferença. Era uma família que não tinha, não fazia. Não era uma família expoente. Mas ele vai ser levantado com uma palavra forte, uma palavra dura, uma palavra de repreensão e correção. Não falando aquilo que ele queria, mas falando pelo Senhor, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele era alguém que carregava fardos. E nesse momento, ele está trazendo uma palavra pesada ao povo e também apresentando diante de Deus essa carga pesada do povo. Porque ele olhava a injustiça social, o povo corrompido, as autoridades estavam corrompidas, bem parecido como é o contexto de hoje em que nós estamos vivendo. Porém, Deus trabalha de forma específica e levanta homens capacitados para isso. Como a mensagem que toque profundamente lá no cerne, lá no centro da questão. Ele era um profeta que era do Reino Sul, porém, Deus tira do Reino Sul para profetizar para o Reino Norte. Alguém poderia até dizer, mas quem é você para profetizar? Se você é do Sul, como você vai profetizar aqui? Deus levanta e usa o profeta aonde ele quer. Se Deus que levantou, é ele que vai dar condições a este profeta de exercer o seu chamado, de exercer o seu ministério. Amós era um homem simples. Amós fala a partir de sua realidade. Por isso, se apresenta como legítimo representante de uma classe explorada que não tinha voz e nem vez. Ele era pastor, boieiro e cultivador de sicômoros. Um tipo de figo bravo. Era uma figueira brava, o sicômoro. Não era como o figo primeira linha. Era coisa de pobre. Era coisa de pobre. Mas ele está lá. Ele é desse povo. Humilde e simples. Porém, com uma mensagem de Deus para transmitir para o povo. Era um homem trabalhador que fez questão de identificar sua origem humilde. Saiba que seu ministério era ratificado. Não por aquilo que ele era. Porque não basta também ser humilde se o seu ministério não for ratificado por Deus. Se Deus não for a base do seu ministério, também não adianta nada. Não adianta ter uma aparência de humilde se Deus não for com você. Então é necessário, jovem que está comigo, que tenha um chamado para as coisas de Deus, para exercer uma liderança na igreja. Tenha o Senhor contigo. Não se apresente àquilo que você não é. E como diz provérbios também, não queira ser sábio aos seus próprios olhos. Mas deixa Deus, deixa o Senhor dar testemunho de sua vida. Deixa o Senhor testemunhar de você. Deixa o Senhor falar por meio da sua vida e vai ser algo maravilhoso. O cristão deve expressar a humildade em sua vida, pois Deus se agrada dos simples. Israel, emsobeberceu por isto, foi humilhado de modo contrastante. Os humildes são honrados por Deus. Deus honra os humildes e resiste aos soberbos. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Tem prazer nos humildes. Deus vai abater os grandes de Israel, mas vai levantar um humilde boieiro, ou boiadeiro, ou pastor, plantador de sicômoros. É assim que Deus faz. Deus usa aquele que é. Deus não vai usar só da elite. Deus não vai usar só quem. Bate no peito dizendo que tem tantas academias, que tem tantos cursos. E eu tenho curso disso, 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 disso. Tem até doutor. Tem até pessoas que estão dizendo quase assim, eu sou divino. Mas Deus não se prende a isso. Deus prefere usar os humildes. Como diz Paulo, que Deus usa os que não são para confundir os que são. e Deus usa as coisas viz e loucas deste mundo para confundir as que pseudomente são consideradas sábias. Deus sabe como faz. Se você fala bem, se você tem um português polido, se você fala dois, três idiomas, amém, glórias a Deus por isso. Mas não esqueça a presença do Senhor. Não esqueça. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Não esqueça. Não abra mão disso. Um homem preparado. Como pastor, ele passava muito tempo sozinho, meditando e observando a natureza. As ilustrações utilizadas em suas profecias foram extraídas da vida diária, indicando a originalidade dos seus pensamentos. Era leigo no sentido de que não havia recebido formação em um estabelecimento oficial, ou seja, em uma escola de profeta, por exemplo. Ele não frequentou uma escola de profeta, como de repente também você ainda não frequentou uma universidade teológica, mas você tem o desejo de fazer a obra. Deus pode te capacitar. Você só precisa fazer para Deus dar o passo. Estude a palavra. Leia a palavra. E Deus vai te usar. Use o que você tem no seu dia a dia para expor a palavra de Deus. Use os fatos, os acontecimentos para ilustrar de repente a tua mensagem, mas nunca perca muito tempo com a ilustração. A ilustração não pode ser maior do que o sermão, não. Tem pessoas que falam, olha, ele fala meia hora de ilustração e depois cinco minutos para a palavra. Está errado. gaste três minutos, quatro minutos, cinco minutos para a ilustração e meia hora ou trinta minutos para a palavra. Não é a ilustração que salva, que salva é a palavra. Então use algo para ilustrar e deixa Deus te usar na palavra. Ele era leigo, mas tinha profundo conhecimento das coisas de Deus. Embora não tivesse passado por uma educação profética, formal, ele demonstrou muito conhecimento, assim como Moisés e Davi. O tempo com o gado lhe proporcionou uma cultura mental destinada à reflexão, ou seja, ele observava Davi, Moisés, observava o gado, as ovelhas e ele também observava os animais. E é muito importante isso. Quando nós observamos, quem é líder precisa ter essa percepção de observar. observar. Então observe, observe. E dentro daquilo que você está apresentando, Deus pode te usar de forma extraordinária. Qual foi o contexto histórico de sua profecia, no número 2? Era um período de paz, como nós falamos também em Oséias. Oséias viveu esse período de paz. nós vamos observar que ele vai profetizar, ele vai desenvolver o seu o seu ministério na época do que Jeroboão 2 reinava em Israel e Osías em Judá. Então nós vamos ver que ele é contemporâneo de quem? De Jonas, Isaías e Miquéias. Além de Oséias. Você lembra que Isaías teve uma uma experiência profunda no ano em que morreu o rei Osías? Então, ele vai, a morte vai ser vai ser assim, algo lindo que Deus usa o profeta Isaías que vivia dentro do palácio, tinha acesso ao palácio, ao rei, inclusive o rei tem um parentesco com o profeta Isaías segundo a história, mas Deus usa alguém lá do campo para profetizar também. Queridos, aqui está algo maravilhoso. Deus usa alguém dentro do palácio para ser um profeta e Deus usa alguém no campo também para ser um profeta. Deus usa alguém num grande centro urbano para ser um profeta, mas Deus usa, levanta alguém no campo também para ser um profeta. Eu não sei aonde a nossa, o nosso vídeo aula vai chegar hoje, mas aonde esse vídeo aula chegar que você seja um profeta levantado por Deus. Ou no grande centro, ou na comunidade onde você vive, mas que você seja levantado por Deus. e ele então vai ser levantado num período de paz. A paz experimentada pelos israelitas lhe trouxe uma sensação enganosa de segurança, por isso rejeitaram a mensagem de Amoz, que Deus nos livre das sensações enganosas da vida. Devemos guardar o nosso coração entregando-nos à autoridade de Deus. quando as coisas estão bem, a mensagem do profeta pode não ser aceita. Quando as coisas estão indo mal, alguém pode dizer que o profeta está sendo oportunista. E agora? E agora é simples. Fique com aquilo que Deus te mandar fazer. ou trazer uma mensagem profética em tempo de prosperidade contra a ação do povo. Ou trazer uma mensagem dizendo que Deus pode mudar o quadro do povo. Aí vai ficar de acordo com aquilo que Deus está estabelecendo para que você profetize. dois, o período da prosperidade. A paz política e a expansão territorial conduziram Israel para um período de prosperidade material. As nações vizinhas eram tributárias do norte. As riquezas afluíam para Israel. Os novos ricos pediram a paciência de trabalho imposta pela lei do sábado. A vontade de acumular riquezas se tornou maior do que o anseio de obedecer a lei do Senhor. Havia uma lei estabelecida que eles poderiam plantar sete anos, mas depois eles precisariam deixar a terra descansar por um ano. Ou seja, vamos entender aqui, vamos lá, não é que a terra não iria produzir, eles não poderiam plantar nada, mas vamos usar um exemplo, olha, você tem um determinado uma parte da sua fazenda e naquela fazenda, naquela parte ali, você pode trabalhar sete anos aquela parte, mas nesse período você está com a outra parte da sua fazenda, era isso que Deus havia determinado, descansando, a terra está produzindo, está descansando, está sendo fortalecida, aí o que que ia acontecer? Enquanto você estava plantando nesta parte, a outra estava descansando e depois quando essa estivesse descansando, você iria trabalhar a outra parte, era isso que Deus queria, só que eles não quiseram isso, eles quiseram fazer o que? Prantar em todos os lugares ao mesmo tempo, e não observando a lei do sábado, deste um ano que Deus havia estabelecido, por isso que foi necessário que eles fossem levados cativos, já que eles não quiseram deixar a terra descansando por um ano, então Deus levou eles para estarem cativos por setenta anos, aí a terra descansou deles por setenta anos, desobediência, mas já viu aquele negócio? Quanto mais tem mais quer que nós não sejamos assim, que nós não sejamos desses, os pobres não eram tratados de forma justa, a luxúria dos ricos era conseguida à custa da opressão e exploração dos pobres os ricos controlavam tudo inclusive a justiça o judiciário está diferente hoje? o que você me diz aí? está bem igual não está? os poderosos mandam os ricos mandam os poderosos e os pobres sempre explorados as decisões dos tribunais eram sempre favoráveis aos ricos e os pobres sempre pagando a conta sempre sendo condenado não está diferente de hoje só Deus na causa no 3 o paganismo religioso a força material de Israel contrastava com a sua fraqueza moral o sumo sacerdote Amazias por exemplo era da classe leiga e não provinha da descendência sacerdotal tal questão era um grande ultraje a fé verdadeira em Israel quando Amoz profetizou que Israel se achava fora do prumo por causa dos pecados da idolatria e materialismo introduzido pela casa de Jeroboão Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado queridos pior coisa é quando o altar está comprometido quando aquele o sacerdote ou profeta é comprado para não falar o que Deus quer falar e para não representar o povo do jeito que é e deve representar não sejamos como Amazias mas sejamos homens e mulheres de Deus comprometidos com a verdadeira mensagem do evangelho não vamos nos deixar levar e dominar pelas mensagens que estão aí que estão trazendo prejuízo ao povo de Deus não queridos não vamos fazer isso mas vamos ser usados pelo Senhor para fazer a diferença para fazermos o que Deus quer que nós façamos e nós não sejamos assim levados ou dominados por situações que venham desagradar ao Senhor não dá para adorar a Deus em detrimento da retidão da justiça não dá para eu adorar enquanto estou de barriga cheia se meu irmão não está tendo nada se eu estou explorando e não estou deixando para eles o rabisco da terra o finalzinho da colheita que é a ordem de Deus se eu não estou deixando para aquele que está vindo atrás que não tem o que comer poder levar para sua casa que Deus tenha misericórdia das ações dessas pessoas que estão se vendendo por causa de uma mensagem falsa a adoração com justiça no terceiro tópico a mensagem do profeta o livro de Amoz pode ser dividida em duas partes principais primeiro a sessão situa-se os oráculos que vieram pela palavra ou seja o fundamento que veio pela palavra do Senhor como Deus falou como Deus usou o profeta para para falar a palavra como Deus trouxe a mensagem ao povo e ele vai profetizar a várias nações juízo para Damasco para Gaza para Tiro Edom Amon Moab Judá Israel o profeta apresentou uma série de discursos de julgamento contra Israel as denúncias de Amoz partem do geral para o específico primeiro falou as nações ou seja trouxe uma mensagem generalizadas para as nações mas depois trata Israel com força com uma mensagem pesada porém uma mensagem de Deus na segunda na segunda sessão do livro estão as visões para fortalecer a sua intimação Amoz representou uma série de símbolos do juízo vindouro e por fim terminou sua mensagem apresentando a restauração futura de Israel sua profecia confrontou principalmente as instituições de Israel ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais morais espirituais da nação princípios básicos justiça e retidão amor ao próximo ele vai denunciar tudo isso por isso que a sua mensagem de repente não vai ser aceita irmãos quem quer receber mensagem dura na igreja ninguém quem quer ser confrontado ninguém mas Deus fala querendo ouvir ou não ele fala a responsabilidade social Amoz encontrou o mal governo de Israel Oséia seu contemporâneo fez denúncias semelhantes as instituições de Israel transformaram a justiça em alozna uma erva daninha transformaram a justiça em erva daninha eles perverteram o direito do próximo não aceitavam repreensão aborreciam a porta aqueles que os repreendiam ou seja se alguém falasse contra era rejeitado colocar de lado ei ó fulano falou mal então vamos tirar ele do nosso ciclo vamos mandar vamos expurgar vamos mandar ele pra longe sabe fulano tem tem produtos pra vender mas ele é contra nós então não vamos comprar o produto dele não vamos fechar a nossa panelinha e não vamos abrir pra mais ninguém assim estava o povo fechado entre si não para aquilo que era bom mas para aquilo que era mal e desagradava ao Senhor nosso Deus suborno fazia parte coisas que hoje também acontece adoração com justiça conforme vimos apesar dos múltiplos pecados das injustiças sociais adoração nos espaços supostamente sagrados continuava de forma natural os ricos injustos gostavam de frequentar os santuários e exibirem suas 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 riquezas seus sacrifícios levavam seus sacrifícios pensando que comprava Deus ah mas Deus não se vende Deus não se compra com sacrifícios Deus não os cultos foram embelezados com contratações de levitas muitos músicos profissionais que não descendiam da linhagem de Levi foram contratados para tocar nos cultos nos templos a música oferecida para as pessoas era um excelente enquanto a adoração sincera a Deus era precária ou seja não está diferente irmãos ah o músico toca bem é crente não mas deixa tocar a si mesmo o importante que ele é um profissional do mesmo modo é o músico crente que é um profissional e vai tocar no mundo será que Deus se agrada se você tem uma função de repente se você faz parte por exemplo das forças armadas e você faz parte da banda das forças armadas você sabe que você vai precisar tocar é diferente você faz parte de uma instituição você faz parte da sinfônica brasileira é diferente mas se você tem opção você de fazer a sua escolha o que você pode tocar ou não então medite nisso aí os profissionais estavam no culto mas não estavam adorando com sinceridade adoração era mais uma apresentação falsa do que algo real e Deus não recebia tal adoração porque estavam oferecendo a Deus uma adoração cheia de maquiagem cheia de beleza porém falsa uma adoração falsa apresente ofereça a Deus o que você tem com sinceridade e não aquilo que é falso aquilo que é sincrético não ofereça algo que seja verdadeiro não ofereça misturas para Deus Deus não compactua com isso a adoração não basta ser somente algo na nossa liturgia mas tem que ser algo feito com sinceridade na nossa liturgia tem que ter adoração mas não adoração falsa adoração verdadeira para concluir a nossa lição de hoje falando sobre a verdadeira adoração adoração com justiça concluindo diz assim a justiça social pregada por Amós aponta para obediência aos princípios da palavra de Deus devemos lembrar de que os fundamentos da verdadeira religião são constituídos pela forma como tratamos o próximo a adoração sem justiça é uma ofensa a Deus uma religião que diz honrar a Deus mas despreza explora e oprime o semelhante é uma fraude é uma mentira Amós nos ensina que a verdadeira adoração exige comunhão vertical e também horizontal se andarmos na luz como ele na luz está tendo comunhão uns com os outros então o sangue de Jesus e seu filho nos limpa e nos purifica de todo pecado há uma necessidade de uma comunhão vertical com Deus e também para com os nossos irmãos por isso que eu falei sobre a questão de 1 Coríntios capítulo 3 a excelência do amor quem ama o seu próximo não vai visar somente os seus benefícios ok que Deus te abençoe ah essa lição foi pesada a outra vai ser mais leve um pouquinho Obadias o cuidado para com a retribuição divina se você não se inscreveu no canal ainda se inscreva no nosso canal logo aqui embaixo acione as notificações não esqueça também de dar o seu joinha para que essa videoaula possa alcançar mais pessoas ok e eu lhe espero então na nossa quinta lição que Deus te abençoe obrigado você que tem assistido as nossas aulas e de alguma forma obrigado a você que tem deixado que esse pastor entre na sua casa entre no seu smartphone no seu ipad no seu iphone e de alguma forma compartilhe um pouquinho de experiência contigo que Deus te abençoe em nome de Jesus amém amém